E aí, galerinha, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo aqui, galera, Tiringa bate no peito e fala que é flamenguista doente. E aí? Vocês esperavam aí quem já sabia que o Tiringa era flamenguista? Comenta no vídeo aí, deixa o like, o vídeo tá imperdível do começo ao fim, galera. Assiste o vídeo completo, tá muito top. Mandar um salve para os inscritos e a galerinha que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, nós agradecemos. E também, galera, no vídeo, estão falando aí do Instagram, criou o Instagram do Tonho, também vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. A gente tá saindo agora pra almoçar e Tiringa falou que antes de a gente almoçar, o Instagram do Tonho aqui vai bater 10 mil, que é pra pegar o linkzinho do Arrasta pra cima, pra vocês terem todo o acompanhamento, é isso mesmo? É isso aí, tem que chegar. Tem que chegar, corram depressa, corram depressa, que o negócio tá apertando, a conta tá rojando. E aí, Tonho? E aí, quem diz, é uma certeza. Mas vocês agora estão todos parceirinhos, né? Nós somos, nós somos, é flamenguista. É um time só. Eu sou São Paulo aqui, pô. Eu sou o bairro, ai, meu filho, ai, meu filho, ai, meu filho. Eu sou São Paulo. Eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo, doé. Quero agradecer a todos vocês, aí a gente fez aquela campanhazinha agora há pouco, porque a gente criou esse Instagram aqui pro Tonho. E aí, pra bater 10 mil, e já bateu os 10 mil. Muito obrigado a todos vocês, ali, nossa parceira que participou. Obrigada, gente, continue aí, viu? E aí, negão? É isso aí, minha galera. Eu tava com a certeza, já tava na certeza que isso ia acontecer. Porque nós somos, nós somos nós mesmo. E depois de nós, é nós de novo. E vocês entenderam aí? Muito obrigado a todos, nossa família, né? Família Comédia Selvagem em geral, nós, vocês, todos juntos. E aí, Tonho? Eu tenho que agradecer a todos vocês. Sempre continue assim. E agradecer também aqui a meu pai, o usuário, cachaceiro, pô de gambá. Como foi, hein?